Cerca de 199 quilômetros quadrados de superfície foram destruídos na Floresta Amazônica em fevereiro. O número representa um novo recorde para o mês. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e foi obtido através de imagens de satélites. O número revela a maior destruição para o mês de fevereiro, desde que o monitoramento começou em agosto de 2015. O aumento foi de 62% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, os ambientalistas advertem que o número é ainda mais preocupante, já que fevereiro corresponde à temporada de chuvas na Amazônia, período em que o desmatamento costuma ser menor. Rômulo Batista, do Greenpeace, destacou que os dois primeiros meses deste ano tiveram áreas recordes da série histórica e no acumulado já são 629 quilômetros quadrados, mais do que o triplo do que foi observado no ano passado. O balanço alimenta os temores de que a destruição da Amazônia brasileira piore neste ano em comparação com 2021, quando o desmatamento atingiu o máximo em 15 anos, segundo o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélite do INPE, que contém registros desde 1988. Entre agosto de 2020 e julho de 2021, foram desmatados 13.235 quilômetros quadrados. O presidente Jair Bolsonaro é criticado por pressionar pela abertura de terras protegidas para a agroindústria e a mineração. Desde que ele tomou posse em 2019, o desmatamento médio anual na Amazônia Legal aumentou mais de 75% em comparação com a década anterior.